Salários atrasados. O Internacional está com salários atrasados. Folha de pagamento atrasada. Bom, a situação financeira do Inter é complicadíssima. A gente sabe disso, a gente já falou sobre isso e agora tem salários atrasados. A gente vai falar hoje no vídeo sobre essa situação, sobre o que está acontecendo, qual é a previsão do Internacional para pagar esses salários, tudo o que está acontecendo referente a esses salários atrasados. E também iremos falar aqui um pouco sobre a possibilidade do Internacional contratar um novo atacante. Algumas especulações nesse sentido vêm surgindo nos últimos dias, principalmente dois nomes, Davidson e Lucas Prato, que poderiam chegar para substituir uma possível saída do Gustavo. A gente vai querer entender essa situação no vídeo de hoje. Então fica até o final do vídeo para entender tudo sobre os salários atrasados e o possível novo centroavante do Internacional. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu vou te pedir, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve no canal ali embaixo, botãozinho inscrito, inscreva-se. É só clicar nele, vai ficar inscrito no canal e também ali ativa as notificações, porque daí você recebe os vídeos aqui do canal. Feito isso, vamos entender a situação do querido Internacional. Bom, o Internacional está com salários atrasados. Bom, a situação financeira do Inter é muito complicada. A gente já falou sobre isso aqui no canal, que o Internacional pega empréstimos e renegocia, e o bolo vai aumentando. Então o Internacional é aquele cidadão comum brasileiro, uma situação que muita gente vive, que recebe e paga a conta. Recebe e paga a conta, e às vezes atrasa, e aí fica renegociando com o banco para pagar a conta. O Internacional vive uma situação, digamos assim, semelhante. Mas não é a pior situação do mundo dentro dos clubes brasileiros. Tem clubes que vivem situação bem, mas bem piores que a do Internacional. Mas a paralisação vem piorando a coisa, afinal faltam receitas, não está entrando dinheiro no caixa do Internacional. Ainda tem a questão que está negociando com a Turner, que quer pular fora do futebol e tudo mais, mas o Internacional espera que provavelmente terá algumas reuniões com a Turner agora, devido a essa nova MP que muda ali os direitos de transmissão para os times mandantes. Então pode ser que eles queiram renegociar, repensar essa posição, afinal eles teriam mais jogos do Brasileirão, com todos os times que eles têm, em todos os jogos mandantes deles. Então poderiam transmitir, por exemplo, todos os jogos do Beira-Rio. Então isso está mudando a situação também no momento. Mas o fato é que o Internacional está com salários de maio atrasados. Salários na carteira dos jogadores do Internacional estão atrasados. O Internacional não conseguiu pagar até o momento a folha de maio. A previsão para o pagamento é até segunda-feira, dia 29. O Internacional pode pagar entre hoje e quarta-feira, e segunda-feira, dia 29. É mais ou menos por aí que o Internacional deve pagar os jogadores. Mas o lado bom é que o Internacional conseguiu a confiança do jogador. A gente viu agora recentemente o Lisca falando que em 2016 a diretoria não tinha moral para cobrar os jogadores devido a tudo o que acontecia e era muito nítido o que acontecia. Mas de 2017 para cá o Internacional renegociou muita coisa, trabalhou muita coisa, então ganhou uma moral com os jogadores. Então os jogadores sabem de tudo da gestão Medeiros, entendem a situação, então é mais fácil de lidar com esses salários atrasados quando tudo é muito transparente entre direção e atletas. E para falar também, o Internacional está tentando fugir dessa crise, tentando buscar uma maneira diferente de lidar com isso, e lançou uma nova camiseta para os sócios. Sócios que terão seis meses em dia vão poder ganhar essa camiseta lá em novembro, começar a pagar hoje, né? Também novos sócios que aderirem e pagarem por seis meses certinho vão ganhar a camiseta também. E se tu quiser também adiantar seis meses do pagamento, tu também vai ganhar a camiseta do Internacional feita para os sócios. Não será comercializada, vai ser apenas entregue para os sócios ali com seis meses pagando certinho a mensalidade. algo muito legal do Internacional, porque isso acaba trazendo novos sócios, acaba fazendo com que os sócios atuais queiram ter a camiseta, afinal vai ser algo muito histórico, mas muito histórico, porque tu vai ter uma camiseta que ninguém vai ter, que não vai ser comercializada pelo clube, então tu vai poder mostrar realmente que tu ajudou o clube. Então vale muito a pena, se tu tem a condição de ser sócio do Inter, se tu é sócio, quer te manter sócio, vale muito a pena tu pagar esses seis meses para ter essa camiseta, porque vai ser algo que pouquíssimas pessoas vão ter, e se tu for sócio, tu vai ter. Agora falar um pouco sobre a situação do Gustago. Todo mundo sabe, o Corinthians quer vender o Gustago para um time da Coreia, o Internacional não está aceitando receber algo a menos do que tem dinheiro, algo a baixo do que tem direito, o Internacional quer receber exatamente o que está em contrato, exatamente o que ele tem direito ali com a porcentagem do jogador, então o Internacional está dificultando a negociação do Corinthians com o time da Coreia, porém ela pode acontecer, entendeu? Então rumores sobre um possível substituto do Gustago começaram a surgir, mas sim, para entender, o Internacional está certo nesse momento, o Internacional entende que o jogador é um jogador difícil de se achar no mercado, é uma posição muito complicada que os times não liberam, então é por isso que o Internacional também faz ali uma dificuldade, traz uma dificuldade para a negociação, porque é difícil conseguir centroavante, e o Gustago é um bom centroavante dentro do futebol brasileiro, então é difícil conseguir recuperar, mas como tem tanta situação, começaram a surgir algumas especulações. Primeira delas sobre Davison, que a gente sabe já que o Getafe, que é onde ele está emprestado, não vai comprar ele do Palmeiras, não vai fazer o investimento no jogador, ele até foi bem no Getafe, mas o Getafe não vai fazer o investimento, não vai contratar o jogador, então ele volta para o Palmeiras, onde ele ultimamente vem com pouca moral, a última temporada dele não foi boa no Palmeiras, então o cara pode realmente ser negociado, um cara totalmente negociável hoje dentro do elenco do Palmeiras, e como ele já teve uma negociação com o Inter no passado, ele voltou a ser especulado pelo Colorado, mas assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, vale a pena negociar com o Davison? Cara, eu acho que se sair o Gustago, até vale a pena, por empréstimo, mesmo com a situação do Gustago, eu acho que fazer qualquer tipo de investimento no Davison, hoje é sem possibilidade, acho que o Internacional não tem condição nenhuma, de fazer o investimento para contratar o Davison, eu sinceramente acho que por empréstimo, caso perca o Gustago, vale a pena, porque ele é um jogador do mesmo nível do Gustago, pelo menos eu considero o Davison e o Gustago, jogadores do mesmo nível, prefiro o Gustago, acho o Gustago um pouquinho melhor, mas acho que são dois caras, que estão ali no mesmo degrau, dentro do futebol brasileiro, então não perderia tanto, mas não tem nenhuma negociação, o Internacional não está negociando com o Davison no momento, então não está, tá bom? Então não tem nenhum tipo de negociação, o Internacional não buscou informações, nada, não saiu nada nesse sentido, então qualquer coisa que vocês verem nesse momento, ah, o Internacional está negociando com o Davison, desconfiem, porque primeiro é improvável que o Internacional tente negociar antes de uma saída do Gustago, e se tentar negociar, o que eu também acho difícil, o que o Internacional vai segurar nesse momento, vai ser um empréstimo, entendeu? Então acho que nada do, do, nesse estilo vai acontecer no momento, mas outro cara, que aí já surgem alguns rumores, de que o Internacional está buscando informações, é Lucas Prato, que está muito insatisfeito no River Plate, pode rescindir o seu contrato, ele teve uma temporada muito ruim em 2019, não está com muita moral lá no clube, apesar de ter sido importantíssimo no título da Libertadores 2018, quer sair, não está uma situação legal, há boatos que ele pode rescindir o seu contrato com o River, então ele ficaria livre no mercado, e a gente sabe que o Internacional negociou com o atleta no começo do ano, tentou a contratação desse jogador, para que ele fosse esse cara ali, um substituto, ou até para jogar ao lado do Guerreiro, no final foi contratado o Gustagol, mas o Lucas Prato foi um dos nomes ventilados no Internacional, e agora esse cara livre no mercado, algumas informações que surgiram em alguns portais, é de que o Internacional andou consultando a situação, porém, não existe negociação no momento também, não levem muito a sério quem fala que está rolando negociação entre o Internacional e o Lucas Prato, porque o Internacional não vai negociar ninguém, enquanto não perder o Gustagol, quando tiver o Gustagol não vai negociar, porque não faz nem sentido, e mesmo assim, quando perder o Gustagol, acho que o Internacional vai ficar meio assim, antes de negociar, porque a situação do Inter é complicadíssima, o Internacional não vai fazer investimento, não vai contratar jogador com folha atrasada, entendeu, então isso não vai acontecer, mas esse cara livre no mercado, pode virar uma opção, na saída do Gustagol, Lucas Prato é com 32 anos de idade, vem de uma temporada ruim, mas eu sinceramente acho que livre no mercado ele é uma opção, no começo do ano eu falei que pelos valores que estavam sendo ali especulados, eu achava que era uma péssima contratação, o Lucas Prato falava-se ali em 4 milhões de dólares, acho que não tem o menor sentido negociar por esse valor, um jogador com 32 anos que vem de uma temporada ruim, entendeu, então eu achava que por esses valores não fazia o menor sentido, mas se esse cara ficar livre no mercado, de graça, com o Internacional perdendo o Gustagol, se fechar um contrato ok, um salário bacana, eu acho que vale a pena, tá bom, se perdeu o Gustagol, se não perdeu o Gustagol, esquece o Lucas Prato, pelo menos na minha opinião, mas e tu cara, quem tu prefere, Gustagol, Lucas Prato, ou Davidson, vamos fazer uma enquete aqui no canal, para a gente saber, mais ou menos, qual é a opinião da torcida colorada, então antes de acabar o vídeo, vai ali e comenta, se tu prefere, que o Internacional, fique com o Gustagol no time, comenta aí embaixo, Gustagol Inter, hashtag Gustagol Inter, ou Gustagol Inter, se tu prefere, que o Internacional, libere o Gustagol, e contrate o Davidson, comenta aí embaixo, hashtag Davidson Inter, ou né, Davidson Inter, na verdade é Davidson Inter, ou se tu prefere, que o Internacional, negocie, com o Lucas Prato, livre no mercado, aí tu comenta, Lucas Prato, Inter, Lucas Prato com 2T né, Lucas Prato, Inter, comenta aí embaixo, pra gente saber, mais ou menos, qual é a opinião do torcedor colorado, ou se tu prefere, nenhum dos três, prefere que o Inter, libere o Gustagol, e não feche com nenhum dos dois, aí tu comenta aí, qual a tua opinião sobre isso, o que tu acha, que o Internacional deveria fazer, libera a todos, aposta alguém da base, aí tu comenta, quem tu contrataria, ou quem tu subiria, ou quem tu manteria, pra ocupar essa posição, que o Internacional pode perder, do Gustagol, do centroavante, deixa aqui o teu comentário, deixa o teu like no vídeo também, que é muito importante pra gente, pra divulgar o conteúdo, deixa o likezinho aí, que é importantíssimo, não sei nas redes sociais, até o próximo vídeo, e tchau, tchau.